Olá Espírito Santo, chegou a hora mais gostosa do dia. Sabor a Bordo, seu passeio semanal pelos mais deliciosos sabores, está começando. Acompanhe aí o que vai vir no programa. Você vai aprender a preparar uma receita de pescado, realmente de dar água na boca, você não pode perder. Vai acompanhar o lançamento do Festival de Petiscos de Guarapari, que realmente trouxe umas novidades. A chefe a ver a solta vai preparar a sobremesa do dia e olha só que delícia, hein? Você vai conhecer a indústria Viola Pescados e descobrir o porquê que o peixe faz tão bem à sua saúde. Então papel e caneta na mão, o Sabor a Bordo está começando e você não pode perder. Olá pessoal, o Sabor a Bordo já está no ar e no programa de hoje você vai comigo até a indústria Viola Pescados e descobrir porquê o peixe faz tão bem à sua saúde. Hoje, saindo de Vitória, fui até a Iriri Anchieta para lhe mostrar como o pescado é processado em uma indústria de pesca. Hoje eu estou aqui na Viola Pescados para te falar da importância do consumo do peixe para o ser humano. Aqui o peixe tem o seu lugar de destaque e é tratado com rigorosas normas de controle e de qualidade. Esse critério de qualidade se mantém até mesmo durante a expedição, chegando esse pescado nos supermercados, nas redes, com uma temperatura baixa através dos caminhões frigorificados, fazendo com que a população consuma um produto da melhor qualidade possível. O peixe, até pela sabedoria popular, é sinônimo de saúde e a nutricionista Roberta Trindade nos falou o porquê. O peixe, Alessandro, ele faz parte do grupo das carnes. Além de saboroso e nutritivo, ele é fonte de proteína, minerais e vitaminas que vai auxiliar no desenvolvimento e crescimento humano. Além disso, Alessandro, o peixe tem um base teor de gordura e nessa gordura tem o ômega 3. O ômega 3, ele vai prevenir algumas doenças e também ajudar no tratamento, como a diminuição do colesterol, da pressão alta e doenças do coração. E uma dica aí para quem vai ser mamãe, né, tá consumindo peixe, que é muito importante para o desenvolvimento do feto. Então fica aqui a dica do programa Sabor a Bordo. Coma mais peixe e acrescente saúde e sabor na sua mesa. Essa semana aconteceu o lançamento do Festival de Petiscos em Guarapari. E claro, o Sabor a Bordo não poderia ficar de fora e você acompanha tudo agora. Essa semana aconteceu o lançamento do Festival de Petiscos de Guarapari. Na ocasião, estiveram presentes autoridades, chefes de cozinha e personalidades do setor. Mais um festival de petiscos aqui em Guarapari com a participação bem marcante do público gourmet aqui, hein? Exatamente. Inclusive, essa edição está sendo muito especial pelo público gourmet e por ações socioeducativas ambientais que nós estamos implementando nessa edição. São 28 participantes, bem heterogêneos. Nós temos quiosques, restaurante japonês, francês, restaurante dentro de hotel, um restaurante mais refinado, restaurante dentro de boliche, lanchonetes. Então, assim, boteco mesmo, é típico boteco. Então, assim, para atender todo o tipo de público. É um festival que acompanha o crescimento gastronômico da cidade, né, Cláudia? Exatamente. Inclusive, é uma oportunidade para evoluir na questão de qualificação, capacitação, né, e nós como profissionais ficamos, assim, muito satisfeitos, porque a gastronomia realmente passa por um momento mágico, né, cada vez mais, assim, engrandecendo, valorizando a cultura regional, a cultura local e sendo uma oportunidade para a gente poder transpor as nossas barreiras e as nossas fronteiras. No evento, foram apresentados os petiscos participantes do festival e, em uma oportunidade única, puderam ser degustados por todos os presentes. É através de iniciativas como esta que podemos afirmar que o Espírito Santo está desenvolvendo e valorizando cada vez mais a sua gastronomia. Olha só a variedade de petiscos que você encontra nesse festival. Realmente, é para dar água na boca. O programa vai para um rápido intervalinho comercial, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta e você não pode perder uma receita de peixe deliciosa, hein? Voltamos já! Com ambiente acolhedor e sofisticado, o Vitória Grill oferece aos seus clientes mais de 25 tipos de cortes de carnes especiais, proporcionando um passeio pelos mais deliciosos sabores. E para reuniões da sua empresa ou da família, a Vitória Grill tem um espaço reservado e um atendimento diferenciado que irão conquistar você. Vem aproveitar os prazeres da carne no Vitória Grill, a melhor churrascaria do Espírito Santo. da plantação até a mesa, nós que colhem um a um, reservando a pureza e da cor a sua comida. Música Acaba de chegar no mercado capixaba o sorvete saboroso, o sorvete simplesmente irresistível. A Saboroso conta com uma linha completa de sorvetes, picolés e açaí, tudo isso com 0% de gordura trans. Música E pensando na garotada, a Saboroso desenvolveu uma linha infantil e chamou a turminha Maca Kids. Música E com essa galera, sua festa vai ficar muito mais legal. Música E para quem preferir, a Saboroso tem sorvetes e picolés sem lactose. Música Solvete saboroso, simplesmente irresistível. Música 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 O sabor a bota já está de volta e a partir de agora você aprende a preparar uma receita de um escabeche de dourado. Anote aí os ingredientes. Para essa receita você vai utilizar 500 gramas de posta de dourado, viola pescados, um maço de coentro, duas cebolas, três dentes de alho, 300 gramas de camarão sem casca e sem cabeça, um quilo de tomate bem maduro, 300 gramas de farinha de rosca, três ovos, uma colher de sopa de colorífico, pimenta malagueta e tempero completo premier a gosto. Música 200 ml de azeite de oliva, 100 ml de leite de coco. Eu vou iniciar a receita temperando o peixe. Tenho aqui duas postas de dourado. Música Eu vou temperá-la com o nosso tempero completo da Premier. Música Música Dá para mandar um grande abraço para o Rafael Viola, da indústria Viola Pescados, lá em Riri. Tempero o peixe dos dois lados. Música E vou reservar enquanto eu prossigo com a receita. Música Enquanto o dourado fica marinando nesse tempero, eu vou cortar a cebola e também o alho. Música Música Com a cebola picada, vamos para o alho. Música Eu vou utilizar três dentes de alho. Música Esse alho deve ficar bem picadinho, hein? Música O peixe já está no tempero. Estou terminando de picar o alho. E a gente já vai iniciar o preparo do molho de escabeche. Esse tomate vai ser picado com pele e também com sementes. Música Música Com a panela já pré-aquecida, eu vou acrescentar o azeite. Música Música Junto agora a cebola. Música Deixe-o refogar por alguns minutos. Música Cebola e alho refogado. Já vou acrescentar os tomates picados. É importante você escolher tomates bem maduros, para dar um molho bem saboroso para o preparo da receita. Música Música É bom misturar o tomate de vez em quando, para que ele cozinhe por igual. Acrescenta um pouquinho do nosso coloral, né? O colorífico, aqui da premier. Vai dar uma coloração mais de culinária capixaba nesse prato. Música Tomar mais uma misturada. Música Vou tampar a panela e deixar apurar o molho. Música Música O molho já tá quase pronto. Olha como tá bonito. Música Música Eu estou finalizando aqui o coentro. Estou terminando de picar o coentro. Já posso preparar o nosso peixe. Música Para o preparo do peixe, eu vou colocar os ovos em uma vasilha. Vou misturar a gema com a clara. Vou bater um pouquinho, utilizando um garfo ou um batedor de arame como esse, né? Um fuê. Vou misturar, então, a gema com a clara. Vou bater um pouquinho. Acrescento um toque de tempero completo, né? Aqui da premier. Ok. Vou transferir para um prato. Música Vamos, então, empanar o nosso peixe. Primeiro, a gente coloca ele com os ovos batidos. Acrescento, então, na farinha de rosca. Música Retorno ele com os ovos mais bom e feliz. Novamente na farinha. Música E agora eu vou fritar, tomando cuidado ao acrescentar essa tosta de dourado. Música E vou fazer o mesmo procedimento com a outra posta. Música Passo o peixe na farinha de rosca. Música Já tá a minha posta de dourado bem empanadinha. Música Enquanto isso, a primeira posta já está pronta. Já vou retirar. Música Já posso reservar a segunda posta. Música Finalizando a receita, já tenho o molho aqui aquecido. Vou adicionar os camarões. Música Música Uma pitada de tempero completo aqui da Premier. Música Um pouquinho mais de azeite. Música Dá uma misturadinha. Música Acrescento agora o coentro. Música O camarão cozinha muito rapidamente. Eu já posso colocar as postas de peixe. Música Finalizando a receita, o leite de coco. Música Bom, o prato ficou pronto. Ficou muito bonito. Realmente o aroma tá delicioso. Uma pena vocês não poderem sentir aí do outro lado. E a receita é muito fácil. Com certeza você de casa vai poder preparar e também saborear. Música O próximo bloco tem a sobremesa do dia com a chefe Andréia Souto. É só um minutinho e já estamos de volta. Música Mix diversificado e de total qualidade. Música Serviço técnico à sua disposição. Música Aperfeiçoamento profissional, atendimento e serviços de qualidade. Tudo isso é o que você recebe ao ser um cliente da Disque Pan. Procure um de nossos revendedores de varejo perto de você. Disque Pan. Distribuindo soluções para seu negócio. Música Há mais de 14 anos no mercado, a MS Pintino tem como objetivo a excelência na alimentação coletiva. Especializada na comercialização de refeições acondicionadas em marmitex, refeições transportadas, refeições especiais para eventos e hospitalares. Música O grupo Quintino inova em alimentação coletiva, proporcionando uma alimentação saudável e equilibrada, além de promover palestras sobre educação alimentar. Os cardápios são elaborados por nutricionistas, obedecendo um equilíbrio de nutrientes adequados. Então esses cardápios, eles são saudáveis e são seguros porque seguem as normas da vigilância sanitária. Grupo Quintino, a excelência em alimentação coletiva. Música Música Sabor a bordo de volta e a sobremesa do dia hoje fica por conta da minha amiga chefe Andréa Souto. Você acompanha agora. Música Olá Alessandro, é sempre um prazer participar do seu programa. E a nossa dica de hoje é um bolinho tipicamente francês chamado Financière. Vamos aos ingredientes. 100 gramas de manteiga, 150 gramas de açúcar de confeiteiro, 80 gramas de farinha de amêndoa, 120 gramas de claras, 80 gramas de farinha de trigo e uma pitada de fermento em pó. Esse bolinho é muito fácil de ser preparado. A primeira dica é eu trabalhar com uma manteiga douradinha, que nós chamamos de manteiga noizete. Somente vou colocar a manteiga no fogo, um fogo bem baixo, até ela ficar numa cor de caramelo, bem caramelada, amendoada. Vou tirando um pouquinho de espuma que se criar em cima, eventualmente, e depois espero esfriar e trabalho com ela. Vamos? Música Bom, o importante é eu trabalhar com a manteiga num fogo muito baixo, pra ela não queimar rapidamente. Música Aí vou começar a tirar um pouquinho da espuma, criou. Música Ela fica nessa coloração amendoada, e isso quer dizer manteiga noizete. Música Depois de fria a minha manteiga, eu vou colocar ela num bol, e vou adicionando os demais ingredientes. Música Amêndoa Música As claras Música O açúcar de confeiteiro Música A farinha de trigo A farinha de trigo E o fermento E o legal dessa receita é que eu posso simplesmente misturar, não preciso de batedeira, somente misturado. Na verdade eu não posso nem bater muito, pra não perder sua eração, sua delicadeza. E o legal que a manteiga noizete deixa um sabor todo especial a essa massa. Música Uma massa super delicada. Legal, olha, agora tá pronta, muito legal. Agora eu tenho algumas forminhas pequenas, mas eu também poderia colocar numa forma maior. E eu preciso untar um pouquinho de manteiga. Música Agora eu vou preencher com a massa. Música Agora vamos colocar para assar. Forno pré-aquecido aproximadamente uns 10 minutinhos. E o forno devo mantê-lo em 180 graus. Música Agora eu vou colocar um pouquinho de chocolate sobre o meu molde. Música Bom, agora eu desenformo o bolinho, ele é super fácil de soltar da forma. Vou colocar aqui. E agora eu posso salpicar um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Música Essa é a nossa dica de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Música Pessoal o programa de hoje está quase terminando. Mas antes eu tenho dicas especiais para você para a próxima semana. Você que gosta de degustar um bom vinho. Semana que vem acontece o Vitória Expo Vinho. No dia 8 e 9 de junho. Um evento mais que especial. Onde você vai poder degustar vinhos de várias regiões do mundo. Com certeza você não pode perder. Eu te espero por lá. E tem ainda a Feira Favesso. E tem ainda a Feira Favesso. A Feira dos Avicultores e Suinocultores aqui do Espírito Santo. Que acontece nos dias 10 e 11 de junho. Na ocasião você vai poder aprender através das aulas show. Receitas especiais elaboradas para o evento. E claro degustar excelentes pratos. Bom, semana que vem tem muito mais Sabor a Bordo. Eu espero por você. E você sabe, Sabor a Bordo é o seu passeio semanal pelos mais deliciosos sabores. Aqui na sua TV Tribuna SBT. Um grande abraço. Saudações gastronômicas. Tchau, tchau. Tchau.